Onde eu registro um domínio.com.br? Com a Goldaddy. Como eu deixo o meu negócio mais profissional? Na Goldaddy. Posso ter mais de um domínio na internet? Sim, com a Goldaddy é fácil e barato. Registre seu domínio.com.br com a número um do mundo. Eu vou arrumar um namorado? Sim, com a Goldaddy.